O evento acontece agora à noite e trata sobre as várias formas de conservar a fauna no meio ambiente. Fator de grande importância para animais selvagens como estes, que estão no setor silvestre da UFU. Aqui, muitos foram resgatados e recebem todo o cuidado, além de contribuir com quem estuda a vida deles. Nós trabalhamos o animal e trabalhamos também o ambiente, para conhecer melhor quais são as condições que este ambiente propicia para os animais se reproduzirem, se alimentarem, se abrigarem, para então a gente poder ter uma renovação do estoque natural a contento, como a natureza previu desde o início dos tempos. O Mufasa, este gato mourisco, de pouco mais de um ano de idade, foi resgatado pela polícia ambiental. O animal raro recebe cuidados especiais há seis meses. Nós temos notado um declínio significante no número desses animais. Essa é uma espécie que corre um sério risco de extinção na nossa região. A onça parda também é ameaçada de extinção. O filhote órfão, que se chama Tofu, está no hospital há seis meses e faz companhia para o veterano Miguel, que está no setor há um ano. Os animais ajudam a manter a espécie. Ela ainda é encontrada em um número razoável de indivíduos no meio ambiente. No entanto, o ambiente natural, que dá suporte para esse animal sobreviver, que fornece alimento, abrigo e condições para ele se reproduzir, esse ambiente está se deteriorando, está se acabando. Então, com a diminuição das possibilidades de sobrevivência no ambiente, a onça parda corre o risco, sim, de extinção na nossa região, por força de não ter mais suporte no ambiente para a sobrevivência.